O que aconteceu, seu Rodolfo? Parece que roubaram o teu pastel. Não. E o tio Astorfo? Vai dizer que ele ganhou na Mega Sena e deu linha na pipa? Não, o Astorfo tá vendo uma confusão aí na rua. Oh, confusão na rua? Caramba, Américo. Eu vou lá filmar que vai que vira meme, eu ganho uma grana com isso, cara. Tomou um caminhão de um mercado chique lá dos jardins aqui na rua. Quê? Virou um caminhão aqui? Mas também o que ele tá fazendo aqui no Bixiga? Um lugar desse onde só tem pobre vai ter tragédia, com certeza? Ô, 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 seu Rodolfo, dá logo o noticiário completo das informações da reportagem. Quando eu cheguei lá, o caminhão tava virado, tombado. Ah, que nem a Doralice, chega todo dia de manhã charopada aqui, né? É isso mesmo, é parecido, mas era um monte de iogurte espalhado pelo chão. Era tanto iogurte que o povo invadiu, pegou iogurte. Olha, tem iogurte que não acaba mais. Esse povo é esse mesmo. Esse povo... Pai, eu vou falar um negócio pro senhor. Esse povo quando vê um acidente na rua, ele estumutua tudo pra poder ficar urubuzando, a gente fica olhando ali, entendeu? É, isso mesmo. Cadê o Cris? Ele é povo, né? Não, pelo tamanho dele, ele é povão, né, pai? Pai, olha só, a gente não tem dinheiro pra poder comprar iogurte, mas graças a Deus tem pão nessa casa. Tem café? Eu quero café quente, quero café quente, eu tô nervoso. Se o senhor tivesse vindo mais cedo, eu tivesse parado pra olhar a confusão na rua, tinha tomado café mais quente, tá? Ah, eu quero, eu quero café, quero... Presunto também, eu tô precisado aqui. Ai, meu Deus do céu. Que isso, Américo? O quê? Você parece que tá meio caído, meu filho. Pai, eu... Minha condição, eu não consigo comprar nenhum iogurte desses bacanas aí pra gente comer. Ah, pra que comprar, Américo? Tem tanto iogurte bom aí na rua. Olha pra mim, o senhor acha que eu tenho a cara de pau de ficar me rebaixando pra poder pegar iogurte de caminhão tombado na rua? Eu tenho dignidade, pai. O senhor jamais vai viver numa situação igual a essa de ficar disputando iogurte a tapa. E não é só com o tapa que vai ser suficiente, não. Você vai ter que até dar o seu rabo de arraia. Será que esse iogurte é bom mesmo, pai? É muito bom, é bom, 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 bom. Então, pela Luciana, vale o esforço, hein? É. Ô, pai, vai varrendo a casa pra mim que eu vou tomar uma altitude gástrica, vou resolver esse problema hoje. Não, Américo, eu não posso. Não, não, pai, fica aí. Fica aí que eu vou varrer a casa, fica aí. Não, 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 eu não vou, não. Américo, eu vou com você, américo. Não, comigo, não. Comigo, não. Não quero entorjo atrás de mim, não, me atrapalhando, não. Não, 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 para com isso. Eu sou entorjo, mas sou legal. Que legal, cacete. Eu tô pra te proteger. Fica aí, pai. Eu não. E o povo como está, tá com a corda no pescoço. É o título popular, deixa a carne enrói o osso. Mas a vida dessa gente, aposto que está um colosso. Mais da fruta que eles gostam, eu tomo até o pão. Caraca, maluco, o caminhão tombou mesmo, hein? Já tem uma galera ali levantando a criança. É, mas a outra tá caindo pra dentro do laticínio. É, agora estão esperando a polícia chegar, uma coisa assim. É, agora são duas coisas inéditas, né? O caminhão desvirado e a polícia. É, pai, até o caminhão que tava tombado já levantou e o senhor não levanta nunca mais, né, pai? Que isso? O que é isso? Agora, o que você vai fazer? Dá pra entrar nessa briga aí e eu vou falar, ó, o que tá lá de fora é meu, hein? Ah, você tá pensando que isso aqui é uma pelada? Pelada, pelada tem regra. Ó, bom, então vai. Vai, vai que eu te dou cobertura, né? Mas se a cobertura do senhor for que nem a operadora do meu celular, eu tô lascado. Mas seja o que Deus querido. Vai, 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 vai. Vem, 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 vem. Ô, ô, Cristóvão? A polícia! Polícia! Já falei pra você que malandro não... Vamos lá, tia. A linha nasceu, a linha nasceu. Que malandro não nasceu. Malandro não cai, nem escorrega. Malandro não dorme nem cochila. Malandro não carrega embolho. E também não entra em fila. Malandro não cai, nem escorrega. Malandro não dorme nem cochila. Malandro não carrega embolho. E também não entra em fila. É mais um bom malandro. Ele tem hora pra falar xíria. Só fala a verdade, não fala mentira. Você pode acreditar. Caramba! E na moral, sou muito inteligente mesmo, irmão. Mó confusão na rua. Mas foi a maior alegria da minha vida. Vou até tirar uma foto pra... Pra... Não tá aqui com certeza. Ué, perdi meu celular. Puta minha. E agora? Bem-vindo. Bonito, hein, Cris? Ih, qual foi a merda? Tá filmando o homem agora? Ah, quem... Quem gosta de cu de cachorro é mosquito, Cris. Tô falando... Tô falando do iogurte, irmão. Que iogurte, irmão. Que iogurte, tá maluco? Só tava lá só admirando a galera. Cris, eu te vi. Eu te vi. Fito é sensitivo agora? É espírita? Tá vendo vulto? Tá vendo aura? Espírita? Quer dizer que espírita agora empurra a velhinha disputando iogurte no chão. Ué, não tinha fila preferencial fazer o quê? Acabei de sentar. Não vou atender, não. Seu Berico. O Berico? Fica à vontade, seu Berico. É, não quer tomar uma água? Um café? Não, 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 obrigado. Serei breve. Vocês, por acaso, estavam naquela confusão dos iogurtes? Nossa, que horror, hein? Nossa, como é que pode as pessoas fazem cada coisa, né? Querer saquear, roubar os iogurtes daquele mercado esnobe e elitista, né? Trabalho lá há mais de 20 anos. Tô falando assim com todo respeito. Eu também sempre achei você um encostado Américo com todo respeito. O senhor tá achando que meu cunhado é eu? Um homem honesto? E meu cunhado que tá ali? Você acha que a gente tá envolvido em alguma coisa? Não, acontece que o mercado teve algum prejuízo, sabe? Nós estamos tentando recolher as garrafas. Aham. Eita, mas por que é pão duro assim o teu chefe? Vai revender tudo de novo muquirana desse jeito, pô? Não, não, peraí, peraí, peraí. O meu cunhado aí, ele chamou o seu chefe de muquirana, mas assim, com carinho, né? Tudo bem, eu sempre achei o Cris também um outro encostado com carinho. É, e o senhor sempre quebrou as minhas pipas, sempre furou as minhas bolas, mas eu sempre achei o senhor um mala sem alça mesmo, tá? Com todo respeito. Aqui, o senhor Beri, olha só, o senhor pode ir, depois a gente vai resolver isso, né? Pode ficar tranquilo que eu jamais vou se misturar com um tipo de gente fomeada igual aquela, né? Pra poder fazer um saqueamento no caminhão. Eu, eu acho que é o seguinte, eu se ficar sabendo de alguma coisa, se eu achar as garrafas, o senhor fica tranquilo que eu vou devolver, tá bom? Ah, muito obrigado, Américo, muito obrigado. Você está fazendo um bem a si próprio. Tá certo. Passar bem. Tá bom, mas peraí, peraí, o senhor falou um negócio de me fazer bem pra mim mesmo, eu não entendi esse negócio direito. Não, é porque aqueles iogurtes, eles não eram pra ser bebidos. Eles estavam fora da validade, entende? É, a gente estava recolhendo tudo. Tá bom. Ninguém pode beber. Ninguém pode beber. Ninguém vai beber. Fica tranquilo, ninguém vai beber. Ninguém vai beber. Ô, Cris, tá na moda agora, bigode colorido, é? Não sei, por quê? Olha só, você tá com bigode aí, ó. Rosa, né, cor de roda. Rosa e iogurte. Tá bom, tá bom, eu peguei um iogurte só, tá? Mas eu bem vi você lá, tá? Mas peraí, o senhor berico não tem como provar isso. É, não tem, porque pra sua sorte eu perdi meu celular. Tá? Porque tem um monte de foto lá de... Ih, tem que ver pobre brigando pra um lado, pobre brigando pro outro. É, olha só. Tem que ver esse negócio do iogurte aí, ó. É, se ele vai sair com tranquilidade, porque parece que tá... Tá estragado, hein? Até agora, até agora, tá tranquilo. O soprador tá top. Até agora não saiu nada. Eu preciso me livrar desses iogurtes. Mas tem muita gente na rua. Mas com essa suvaqueira aí é só levantar os dois braços e o nego voa. Que suvaqueira, cara? Suvaqueira eu? Não tem suvaqueira nenhuma aqui, não. Além do mais, eu tô no trabalho aí. Tô na labuta, tô correndo atrás. Então... Mas tá meio derrubado mesmo aqui a parada aqui. Tá falando? Vou fazer o seguinte. Eu vou tomar um banho, depois eu faço o almoço. Aí, só depois que eu vou pensar na... Na negócio das garrafas. E eu vou pedir a Deus pra sair macio o iogurte. Pra não... Pra não doer tanto. Vou pegar uma toalha. Américo! Oi! E aí? O almoço tá pronto? Ah, eu tenho cara de restaurante, mas pelo amor de Deus... E se eu tiver cara de restaurante... Ó o seguinte, deixa os 10% da gorjeta, tá? É, mas perguntar não ofende ninguém. Mas na resposta eu prefiro ofender, tá bom? É, ok. Vou tomar o meu banho. Ah... Uma fome danada. Ai, meu Deus. Cadê a porcaria do Américo Curry? Meu suco detox que eu tô indo pra ginástica. Ah, ginástica? Pra quê? Você não precisa, Doralice. Ah, é claro que preciso, né? Eu não quero chegar na quinta idade podre que nem vocês, né? Mas eu e meu irmão aqui, ele tá ótimo. Ótimo? A gente tá com tudo em dia. Só se for o plano funeral, né? Olha só. Eu tava pensando aqui, eu já fiz cursinho de decoração, eu tenho o maior bom gosto. Eu posso ajudar vocês a escolher o caixão. É porque eu acho que vocês merecem, sabe? Uma sepultura chique, moderna, contemporânea. Vocês já tiveram uma vida tão merda, né? A finitude podia ser mais digna, né? Que iogurte são esses, gente? Ah, é do Américo. Ele correu atrás pra conseguir. É, correu, pulou, deu cotovelada, fez de tudo pra conseguir. Ah, e tá correndo atrás, né? Depois do que eu falei pra ele, deve estar pensando lá na coisa da Luciana, né? Ah, mas... Ó, nós estamos atrás do Américo pra ele fazer o almoço, mas pelo jeito ele vai demorar. Então vamos lá voltar pra rua pra ver como é que tá a confusão. Ai, tomara, e a Deus que tombe outro caminhão cheio de queijo minas com aquele presunto daquela marca. Eu adoro presunto, adoro presunto. Igual já que não tem suco detox, eu vou de iogurte mesmo.